Música 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 A gente mexe a raba, mas a gente adora o seu Valença também, viu? Cada qual no seu cada qual, cada qual de Colima Música Eu lembro da moça bonita da praia de Boa Viagem E a moça no meio da tarde de um domingo azul Azul era velha e biju era velha Vai, Guadinha Seus olhos recorreram Na tarde de um domingo azul e um domingo azul Música Ei, Jesse Olá A velha e vindo era o salva a cidade de toda a cidade E foi sustentemente do Néu Que eu escrevi que eu venho Com o Senhor Nós viajávamos Música 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 Música